Estou gravando o seu bai Deixa a sandália fora Deixa a sandália fora Tudo bom, vem cá Como essa tumba aqui Dá um chau ai Danã Ela filmando rapaz Nem adianta que ela filmando, dê um chauzinho Dê um chauzinho, só um chauzinho Ô tia, é só gravando Danã, me bota também na gravação minha filha Tenta proteger um pouquinho assim que sou bom né Vai Carrega a sandália aqui com a aventura A aventura para lá A agitação que não vai fazer A brimete Cada dia cai o carrinho para lá A barreira vai caindo e a gente vai fazer na terra A parede dele A parede dele A parede dele Eu tô vendo os pés Ih, a calma do caminho Medio Calma A levei, a camina Abrei A levei Corta, corta, corta